Deu pra ver que eu não precisei fazer muito esforço. Em zonas de caça como essa, os povos primitivos usavam uma ferramenta chamada propulsor de lanças para abater a caça. O propulsor de lanças é uma das armas primitivas que mais gosto de usar. Vou dar uma olhada para ver se encontro os materiais e recursos de que preciso para criar um propulsor. O propulsor é formado por duas partes, a base e o que eu vou fazer agora, que são as lanças. A ponta tem que ser um pouco mais pesada, porque é para o peso ir para a frente. Os dardos também são feitos assim. Agora vou fazer o cabo para arremessar as lanças. A lança desliza e se encaixa perfeitamente nessa fenda. Quando eu fizer o arremesso, ela vai se soltar num ângulo de 90 graus. Pendurei uma casca de árvore ali na frente e está na hora de treinar a pontaria. É, foi moleza. Funcionando. Deixamos espaço para pôr dois postes compridos na parte de fora. Acho que seria uma escolha inteligente usar a corda natural que a Caitlyn vai fazer para unir os troncos de fora aos de dentro, prender bem. A ideia é deixar os troncos muito bem amarrados. Agora eu estou tirando a casca dessa árvore para fazer uma corda. É só torcer as fibras que fica bem forte. A resistência da corda aumenta se ela for bem feita. Mas o câmbio do tronco de junípero já é forte por natureza. O que ajuda pra caramba. É resistente. Então é só puxar uma fibra, dobrar ao meio, prender a parte de cima entre o dedão e o indicador, torcer trazendo o indicador para trás e colocar para baixo. A outra fibra veio pra cima. Vira a mão desse jeito pra passar pra baixo. E aí vai fazendo isso até o fim. Acender uma fogueira em High Desert é uma coisa muito difícil. Nesse ambiente, o barbasco é a melhor escolha pra fazer uma broca. E é crucial combinar bem a broca e a base pra fazer o atrito. E aqui nesse lugar específico, eu diria que o melhor material pra base é o galho de sálvia. Olha só como já tá ficando legal. A sálvia sozinha já é um ótimo inflamável pra acender uma fogueira. Eu uso a minha faca nos ângulos certos e ao mesmo tempo que eu limpo, a faca também cria uma espécie de aspereza. E assim eu consigo segurar o galho com mais firmeza. Eu não vi o Joe e o... e o Drover usarem esse método. Dá pra ver que assim eu consigo muito mais estabilidade. Primeiro, eu tô uma aquecida fazendo um pouco de pressão, mas sem forçar muito a parte de baixo. Eu quero poupar um pouco de energia. Ah, pronto. Consegui. Agora é só pegar com cuidado. E apesar de esse local ser complicado, vocês viram que eu encontrei material pra fazer fogo. Aqui está. Aqui nessa parte do terreno, eu descobri que o solo é rico em argila. Dá pra perceber porque ele lembra um pouco o material plástico. É moldável e a gente pode fabricar cimento com isso, misturando os ingredientes certos. Eu tô juntando água aos poucos na argila. Nossa, ficou muito bom. Tá grudando na minha mão. A gente pode construir usando isso aqui. Olha só. Eu puxo com força e ele se parte no meio. Tem um pouquinho de resistência, mas eu consigo separar sem fazer muito esforço. Agora vejam pra que serve a fibra. Olha só o que acontece quando eu puxo. Eu vou fazer um teste. Quando eu tento separar, eu não consigo. Vamos abrir um buraco de um e meio por um e meio. Vamos lá, meu filho. Aguenta firme. Não vai vazar nada, hein? A gente vai colocar água aqui. Pisar com força pra misturar bem. E depois juntar a palha. É só espalhar uma camada fina. Com isso, a gente vai fazer as paredes que vão resistir ao vento. Elas vão ter propriedades térmicas. A gente escolheu um lugar que absorve a energia do sol o dia todo. A gente vai ter menos trabalho pra aquecer o nosso abrigo, porque o sol vai fazer isso pra gente. Beleza. Esse tá perfeito. Parece que é de um veado mula jovem. É um belo chifre. Pra fazer um cinzel, precisa ser mais reto. Então eu acho que esse lado aqui vai servir. Eu vou lixar em toda a volta e depois cortar. Dá pra ver que agora tá marcado em quase toda a volta. Ficou muito bom. É um sulco bem profundo. Eu vou dar uma batida bem em cima do sulco pra separar os dois pedaços. Agora eu vou cortar essas duas pontas. E agora eu vou lixar a parte áspera da ponta pra ficar igual a um cinzel bem afiado. Como podem ver, essa ponta ficou parecendo uma lâmina afiada. Eu vou fazer um corte em volta da árvore, mais ou menos como um castor costuma fazer quando mastiga o tronco. Comparado com o que o BJ fez, isso exige muito menos força e energia. Então, numa situação como essa, em que as calorias são muito importantes, é preciso usar técnicas um pouco mais refinadas. Agora que eu fiz um corte em toda a circunferência da árvore, eu vou colocar o meu pé aqui e fazer um pouco de pressão. Deu pra ver que eu não precisei fazer muito esforço. Agora, a nossa maior preocupação é proteger a gente do mau tempo que pode vir. Neve ou até chuva. Tem que colocar a casca por baixo da que está em cima. Assim, quando a água da chuva cair aqui, vai escorrer por cima delas. Meu pai usou vários pedaços de casca de árvore e bolou um sistema que impede o acúmulo de água no telhado. Mais um pedaço. As cascas são côncavas como uma telha de verdade. A estrutura é côncava, igualzinha a num telhado de verdade. Desse jeito, a água que escorre por aqui passa direto e não fica acumulada. Preciso de mais um pedaço como esse. Nosso telhado é de casca de árvore. É o material mais seguro. O mais legal de tudo isso é saber que meu pai consegue fazer uma coisa tão legal e tão trabalhosa. Ele se esforça tanto que me deixa muito comovido. Muito comovido mesmo. Mais casca. Nunca imaginei que ia carregar tanta casca. Não, 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 não.